Gente, a maior corrupção do mundo que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que o faturamento foi muito alto, foi muito alto desta vez. O meu faturamento cresceu muito, muito alto o meu faturamento. Então, estou falando aí do envolvimento, os americanos se envolveu, a Ieda Bittencourt-Doria numa corrupção, estorquindo dinheiro, estorquindo fortuna, trilhões e trilhões de dólares da senhora Ieda Bittencourt-Doria. Por isso que eu se tornei uma pessoa pública nos Estados Unidos, porque eu tenho o faturamento e eu sustento e mantenho a grande potência que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma grande potência e eu sou a maior e a única mulher nesse mundo que tem um faturamento maior, que trabalha, eu trabalho muito. Todas as pessoas trabalham, gente, mas eu tenho um faturamento superior, eu tenho um faturamento de 987 trilhões de dólares, certo? Eu tenho um faturamento muito alto, por isso eu se tornei uma mulher pública, eu se tornei a mulher mais importante nesse mundo, no mundo dos negócios, no mundo dos business, no mundo dos negócios. Por quê? Tem esses hotéis luxuosos, mas um luxo desnecessário, né? Eu tenho esse luxo aí no alto mar, tem hotéis no Amazonas, tem em todos os lugares, todo o país do mundo tem aí na África do Sul e tem nos Estados Unidos, gente, muitos hotéis luxuosos, né? Esses hotéis luxuosos, eles todos são meus na realidade. Então eu falo pra vocês, a mulher mais poderosa do mundo, a mulher mais poderosa do mundo se chama Ieta Bidicudoria, porque eu construí esses hotéis luxuosos que estão aí nos Estados Unidos, estão aí na Europa, estão na Ásia, estão em todo lugar, no mundo inteiro. Está construindo e tem os hotéis de luxo que é construído com dinheiro, com esses trilhões de dólares, né? Trilhões, trilhões de dólares do trabalho da Ieta Bidicudoria, de marketing, business world, Ieta vende produtos, vende carros, Ieta tem uma representação, tudo isso passa pelo meu e-mail e eu recebo também, gente, o faturamento e eu recebo também, gente, os orçamentos, inclusive vem orçamentos pra mim de vários hotéis, né? E está aí colocando pra mim os valores que foram gastos nos hotéis, o dia e quando e quem, né? Então está tudo nos meus relatórios, certo? Que vem tudo pra mim, né? Tudo está luxúria, por isso Ieda é a mulher mais poderosa do mundo, porque esse dinheiro, gente, vem do meu trabalho, porque a partir do momento que eu parar de trabalhar, que eu não fizer mais nenhum trabalho e pegar todos esses erros, resgatar todos esses e-mails, todo esse processo aí, se eu resgatar todos esses e-mails e não trabalhar e falar, oxe, eu não vou trabalhar, aí a situação pode se tornar diferente aí pra vocês. Então valoriza e respeita, certo? Valoriza e respeita. Ieda, Bittencourt, Dória, Market Business, o outro trabalho, de 12 a 20 horas, a 18 horas por dia. E hoje eu estou bem cansada, porque eu não parei de trabalhar. Essa noite eu acordei, dormi algumas horas, umas duas horas eu dormi essa noite, e passei a madrugada trabalhando, e virei um dia trabalhando, e estou trabalhando, né? E a Bittencourt, Dória, trabalha todo o tempo, about my work, about my life. E o americano diz assim, ah, não, ah, não, senhor, primeiro você lê. Eu fui às livrarias pra mim poder falar sobre isso, que é a realidade. Eu fui nas livrarias, eu pesquisei, e eu chequei tudo, e fui também, pessoalmente, em vários países, para checar o meu trabalho, senhor. E eu trabalho, senhor, o dia inteiro, e eu vivo a noite trabalhando, certo? Muito obrigada a todo mundo que está me ouvindo, eu agradeço a todo mundo que está assistindo o meu canal do YouTube, Ieda Bittencourt, Dória.